Eu sou o Diácono Emanuel Maria do Instituto Résed e hoje nós vamos aprender profundamente sobre a doutrina da igreja acerca dos santos anjos e vou falar também o que Santa Terezinha tem a nos ensinar sobre essa intimidade com o anjo da guarda, com os nossos santos anjos, como nós podemos invocar o auxílio poderoso deles. É um dia de formação de graças, são três dias de bênçãos aprendendo sobre Santa Terezinha e mergulhando sobre a doutrina da igreja. Prepara o coração para um momento de transformação interior nesse encontro com a graça de Deus na formação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia de começarmos a falar sobre os anjos e os demônios. Sobre essa realidade que é tão comentada nos dias de hoje e sobre a qual a gente tem grande curiosidade. Ao falar de anjos e demônios, tem gente que diz, ah, isso é história, isso não existe. Tem gente que morre de medo de pensar nos demônios e o que pode acontecer. Tem gente que fala dos anjos e acha que o contato com os anjos é algo de muito sobrenatural. Uma coisa, sei lá, misturada com história em quadrinho, misturada com tantas coisas. Calma, hoje você vai aprender o que a igreja ensina sobre os santos anjos e aprender a conhecer mais essa realidade sobrenatural e como ter intimidade com o nosso anjo da guarda. Santa Teresinha será a nossa professora nessa catequese no dia de hoje. Ela vai nos ensinar grandes coisas. Primeiro, a gente vai falar, então, o que a igreja ensina sobre a presença e sobre a existência dos santos anjos. Eles existem? Sim ou não? Eles possuem corpo? Eles aparecem ao nosso lado? Como é que tem um anjinho do lado, o demônio do outro? Como é que a gente tem essas realidades junto conosco? Qual a influência que um anjo, um santo anjo ou que um demônio pode ter na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho? Calma, aos poucos nós vamos responder e, ao final, você vai receber uma grande resposta de como Santa Teresinha nos ensina a derrotar o inimigo que quer nos atacar. Vai ser no final que eu vou explicar isso, mas até lá você vai aprendendo grandes coisas. Prepara, porque no final você vai aprender esse segredo que Santa Teresinha tem a nos ensinar. Primeira coisa, anjos e demônios, isso existe? Sim ou não? A resposta está no Catecismo da Igreja Católica e grande parte desse primeiro ponto do Catecismo, no parágrafo 5 daquela parte inicial, quando fala sobre o creio, fala sobre as verdades da fé e, entre essas, fala sobre o céu e a terra. Eu estou falando do número 325 até o número 327, daí em diante, também até o final do número 336, o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a existência dos anjos. E assim ele começa no número 325. O símbolo dos apóstolos, ou seja, o creio, professa que Deus é o Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno, constantinopolitano, explicita. Do universo visível e invisível, como a gente traduz de todas as coisas visíveis e invisíveis. É Deus, Pai, quem criou o céu e a terra. Então, aqui a gente já tira logo uma mentira, porque lá atrás os gnósticos diziam que havia o bem e o mal, o bem e o mal, o bem e o mal, como um eterno contraste. Calma lá. Deus é Criador. O demônio é uma criatura. Que depois se encheu de orgulho e quis ser adorado como Criador, mas ele não é Criador, ele é uma criatura. Aqui está escrito, criou o céu e a terra e todas as coisas visíveis e invisíveis. Visível é aquilo que os nossos olhos, claro, podem ver, que os nossos sentidos apalpam, não é? Esse é o mundo visível. É o mundo que a gente vê aqui dos objetos, da água, dos animais, dos seres humanos. Isso são as coisas visíveis, mas Deus criou também as coisas invisíveis. Que existem, foram criadas por Deus. E aí no número 326 do Catecismo, ele explica de forma muito clara, Na Sagrada Escritura a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação que ao mesmo tempo une e distingue o céu e a terra. Aí ele explica, a terra é o mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar o firmamento, ou seja, o céu como aquela parte que nós olhamos acima de nós, onde estão as nuvens, o céu, o firmamento. Mas também o lugar próprio de Deus, o vosso Pai que está nos céus. Então, na língua portuguesa, a gente tem, na língua inglesa é diferente, sky e heaven. São duas realidades diferentes. Sky é o firmamento, o lugar onde estão, por exemplo, as nuvens, aquela parte onde o avião voa, aquele é o sky, é o céu. Mas o céu, que em inglês é heaven. No português, a gente diz a mesma palavra, mas aí é a habitação de Deus, o lugar onde vive Deus. Mas, olha, continua o catecismo. E, por consequência, também o céu, que é a glória escatológica. O céu que será a nossa casa quando nós morrermos. E, em nome de Jesus, lá esperamos morar, nós esperamos nos salvar, esperamos viver com Deus no céu. Lá será a nossa casa. Enfim, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que estão ao redor de Deus. Está aqui claro, então, explicitado na Sagrada Escritura, que o céu é o lugar onde estão as criaturas espirituais, os anjos que estão ao redor de Deus. E aqui, já a primeira resposta a uma grande objeção. Os anjos têm corpo? Não. Os anjos não têm corpo. E aí você pode perguntar, mas Diácono, e quando a gente vê na Sagrada Escritura, por exemplo, que o anjo apareceu para o pai de Sansão, para a mãe de Sansão, quando o anjo apareceu, por exemplo, para Abraão, quando o anjo apareceu, o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria, eles não têm corpo como eles apareceram ali. É uma forma do anjo se revelar para que os sentidos possam aprender. Mas a fé nos garante que os anjos são puro espírito. E aqui, a gente aprende no número 327. Isso deve ser marcado no seu Catecismo da Igreja Católica. 327. Olha o que é a profissão de fé da igreja. Eu vou pegar aqui, a profissão de fé do quarto concílio de Latrão, afirma que Deus criou conjuntamente, do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal. Isto é, os anjos e o mundo terrestre. E em seguida criou a criatura humana que tem algo de ambas, para compor-se de espírito e de corpo. Então ele está falando que Deus criou o céu e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. E assim a gente segue o relato da criação, como está no livro do Gênesis. Ele criou o céu, a terra, a água, o ar, os animais, os peixes. Está tudo lá no relato do Gênesis. Depois, ele criou os seres espirituais, os anjos, junto com esse momento da criação das coisas materiais. Mas depois que ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, que tem, claro, essa parte espiritual, mas tem carne também. Nós estamos aqui, não é, vendo eu, você, temos carne, corpo, mas também temos alma, essa dimensão espiritual do ser humano. Então, está aqui explicitado no Catecismo da Igreja Católica, a criação dos anjos. E aí a gente vê, isso está escrito, está ensinado para nós. E a gente pergunta, é uma verdade de fé? Olha só, a gente tem que acreditar naquilo que a Igreja nos ensina. Naquilo que ela ensina há dois mil anos. Deus não está brincando conosco. Deus deixou a Igreja para ser garantia da nossa fé. Por isso que a Igreja ensina e tem um ensinamento consistente nesses dois mil anos, vem passando. E aquilo que ela ensina é a verdade para nós, para a nossa salvação, para a nossa rocha. É uma rocha em que nós firmamos, e assim, a Igreja tem esse ensinamento sólido. É verdade de fé que os anjos existem? Sim. Está aqui no número 328 do Catecismo da Igreja Católica. A existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Pronto. Está escrito que é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Então, olha só. A gente não pode duvidar. E tem gente que diz, ah, anjo é uma invenção que veio lá dos babilônios, quando eles tiveram cativos lá no momento da Babilônia, onde estiveram lá naquele cativeiro, e trouxeram essa devoção. Tem gente que diz que isso é invenção de outras religiões que veio para a nossa fé cristã. Espera. Isso faz parte do depósito da fé. O Catecismo da Igreja Católica está nos garantindo. Não tem como confundir. Está aqui a doutrina da Igreja. Nós estamos aqui firmados na doutrina da Igreja, que diz que é uma verdade da fé. Se a gente pega o primeiro livro da Bíblia, lá, o Gênesis, fala do anjo do Senhor que encontrou Abraão. Fala desse anjo do Senhor que estava lá com Jacó. Fala do anjo do Senhor. Essa palavra está no primeiro livro da Bíblia, do Gênesis. E se nós pegamos lá no último livro, no Apocalipse, a mesma coisa fala. O anjo do Senhor. Pega, por exemplo, Apocalipse 5, quando ele teve uma experiência, São João Evangelista, teve uma experiência com o anjo do Senhor, e ele diz que chorava muito porque ninguém era digno de abrir os selos. Naquela hora ele está conversando com o anjo que o guiou para ver aquela cena. Está tudo no Antigo e no Novo Testamento. A prova é unânime da Sagrada Escritura. Vai pegando os livros da Bíblia e vai, ao mesmo tempo, comparando. Você compara o Antigo com o Novo Testamento e vê que a doutrina dos anjos é uma doutrina segura e certa. Mas se não bastasse somente a Sagrada Escritura, o testemunho da doutrina da igreja ao longo dos séculos marca a existência dos anjos. Muitos dos santos da Sagrada Tradição da Igreja debruçaram-se sobre o estudo dos anjos. Eu falo, por exemplo, de São Gregório Magno. Eu falo, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino. Eu falo, por exemplo, de João da Cruz, de São Bernardo, de grandes santos doutores da igreja que se debruçaram sobre a doutrina dos anjos. Eu falo de Santa Tereza da Ávila e falo da recente doutora da igreja, Santa Terezinha do Menino Jesus, aquela que está tão perto de nós, viveu pouco mais de 100 anos atrás e defendeu a doutrina da existência dos anjos como verdade de fé. Nós não podemos nos confundir disso. Então, está certo, está claro. Alguém que falar com você, olha, os anjos não existem, você lembra para ele, olha, no Catecismo da Igreja Católica, número 328, está escrito que é uma verdade da fé. Tanto a tradição, como eu dizia, quanto a Sagrada Escritura são unânimes em dizer que os anjos existem. E aqui a gente tem que dizer que os anjos são anjos, a gente não pode misturar, e que os homens são homens. Porque às vezes a gente tem um jeito piedoso de falar, eu mesmo já teve vez que eu falei isso, por exemplo, quando uma mãe perde um bebezinho recém-batizado, que acaba por alguma enfermidade quando criança, falecendo. A gente fala, nossa, seu filho é um anjinho lá do céu. A gente fala isso de forma mais carinhosa para a mãe acolher aquele momento de dor, de luto tão grande, tão terrível. Mas, claro, que o anjo é um anjo e o ser humano é um ser humano. Se a gente pudesse comparar, a gente falar isso assim, ah, que o seu filho virou um anjinho no céu, é quase como se a gente, comparando ou mal, comparando, dissesse, ah, seu filho virou um passarinho. A pessoa vai dizer o quê? Um passarinho? Comparando, são dois tipos de criaturas diferentes. O anjo tem a sua dignidade, mas nós não nos tornamos anjos. Quando a gente chegar no céu, nós vamos ser, em nome de Jesus, almas glorificadas. E depois da ressurreição da carne, vamos estar na glória do céu, em corpo e alma, se nos ensina o catecismo da igreja católica. Nós vamos estar lá, mas vamos estar como seres humanos, não como anjos. Da mesma forma, os anjos vão permanecer anjos e não vão se tornar seres humanos. Então, o que a igreja nos ensina sobre o ministério dos anjos? A gente continua aqui no catecismo da igreja católica, para a gente aprender o que a doutrina da igreja tem de essencial e de profundo para nós. Quem são os anjos? Olha o que diz Santo Agostinho, no número 329. Anjo, mensageiro, é a designação do encargo e não da natureza. Então, anjo, angelos, significa mensageiro, aquele que leva a mensagem. Na Sagrada Escritura, a gente vê os anjos trazendo mensagens do céu no Antigo Testamento. A gente vê também os arcanjos lá, a gente vê São Miguel, São Gabriel, São Rafael, eles trazem mensagens, são mensageiros. Então, a palavra anjo significa a sua missão aqui na Terra de serem mensageiros. Mas a sua natureza, olha o que continua o catecismo. Se perguntares pela designação da natureza, e aqui ele cita Santo Agostinho de Hipona, doutor da igreja, se perguntares pela designação da natureza, ele é um espírito. Se perguntares pelo encargo, pela missão, ele é um anjo. É espírito por aquilo que ele é. É anjo por aquilo que ele faz. Entendeu? Ele é um puro espírito. A gente chama de anjo, mas ele é um puro espírito, não tem corpo. Essa é a sua natureza puramente espiritual. Ele não tem corpo, mas a sua missão é uma missão angélica que é passar as mensagens de Deus. Por todo o seu ser, continua o catecismo, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Essa palavra, servidores de Deus, é muito importante. Porque quando os teólogos se debruçam sobre o momento da queda dos anjos, e a gente vai ver isso logo aqui na frente do catecismo, eles falam daquele brado de Lúcifer que está contido no livro do profeta Isaías, não servirei. No fundo, a rebeldia de Satanás é uma rebeldia daquele que não quer servir a Deus, não quer adorar a Deus. E olha como é importante isso para nós, olha como é importante isso para a tua vida, quando você recebe a palavra de alguém que diz, eu não quero servir, eu não quero ajudar, eu não quero, eu quero fazer só a minha vontade. Muitas vezes, esse pensamento é um pensamento que tem um patrocinador, esse patrocinador não vem do alto. Muitas vezes, esse patrocinador é o inimigo de Deus que quer com que as pessoas façam somente a sua própria vontade e não se adequem à vontade de Deus, não se adequem à submissão de Deus. Então, aqui está falando dos anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Essa palavra está em Mateus 18, 10, anota essa palavra, já já a gente vai meditar ainda sobre ela. Mateus 18, 10 fala que eles, os anjos sem cessar, contemplam a face do meu Pai que está nos céus. Depois, o Salmo 103, 20, olha o que diz, são heróis fortes que executam as suas ordens obedecendo a sua palavra. Está aqui virtude dos anjos. Já já a gente vai aprender sobre Santa Terezinha e uma das virtudes que os anjos ensinaram para Santa Terezinha e para cada um de nós é a virtude da obediência. Obedecer aos mandamentos de Deus. Viver na obediência aquilo que o Senhor inspira. Para os anjos não existe dois tempos. Para nós existe uma coisa em ouvir e a outra coisa em obedecer. Para os anjos não tem intervalo. Eles ouvem e obedecem, ouvem e obedecem porque para eles a palavra de Deus é uma ordem imediata. Se eles recebem a palavra de Deus logo eles vão cumprir aquela ordem de Deus. Essa é a obediência dos anjos e essa deve ser a nossa graça de obedecermos a palavra de Deus aos mandamentos de Deus, obedecer a vontade de Deus e cumprir-a sempre. E aqui mais uma caracterização da sua natureza angélica. Olha só. Número 330. É importante você marcar isso no seu catecismo. Se você quiser copiar essa frase você vai pausando esse vídeo vai aos poucos anotando. Olha só. Como criaturas puramente espirituais lembrando eles não têm corpo. Como criaturas puramente espirituais eles são dotados de inteligência e de vontade. Entendeu? Os anjos são dotados de inteligência e de vontade. A vontade firme e clara dos anjos de agirem segundo a vontade de Deus mas eles precisam aderir a sua vontade a vontade de Deus. Os anjos como criaturas puramente espirituais são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais ou seja eles são uma pessoa são uma pessoa separada das outras pessoas não é uma coletividade mas eles são únicos cada anjo é um só. são criaturas pessoais e imortais os anjos não podem morrer como nós seres humanos morremos onde a alma se separa do corpo assim ensina a doutrina da igreja do catecismo da igreja católica os anjos não eles são imortais e continua superam imperfeição todas as criaturas visíveis disto dá testemunho o brilho de sua glória e aqui ele cita como está no livro de Daniel 10 9 a 12 também Jó 38 7 onde os anjos são chamados filhos de Deus então eles são seres puramente espirituais dotados de inteligência e de vontade pessoais e imortais e eles têm uma perfeição muito maior do que nós aprendeu a doutrina da igreja guarda isso no coração porque essa formação é muito importante para que você conheça a doutrina dos anjos e não seja enganado com o vento de doutrina errada com coisas da nova era com coisas que venham dar um ensinamento ao anjo isso o anjo aquilo espera você sabe o que a igreja está ensinando há dois mil anos o ensinamento é esse esse é o ensinamento oficial da igreja que está no catecismo da igreja católica o maior dos presentes que nos foi deixado por São João Paulo II e pelo glorioso Papa Bento XVI nos deixaram esse grande presente a doutrina da igreja católica junta em catecismo não precisa ter confusão está aqui claro o que o catecismo da igreja católica diz então os anjos são seres pessoais que têm livre-arbítrio e é porque eles têm livre-arbítrio que eles podem escolher assim que alguns anjos escolheram permanecer ao lado de Deus e são anjos hoje no céu e alguns seres espirituais anjos acabaram se rebelando contra a vontade de Deus na sua própria decisão eles escolheram se afastar de Deus e se tornaram demônios que nada mais são do que anjos decaídos a gente não esquece desse ponto e esse ponto é muito importante além disso a gente tem que dizer que Cristo é o centro do mundo angélico os anjos não tem uma importância maior que Cristo claro que não na realidade os anjos servem a Cristo se nós pegamos as passagens da vida de Cristo nós vamos ver os anjos presentes lá o tempo todo mas vamos voltar aqui os anjos são o Cristo é o centro do mundo angélico e os anjos são seus os anjos pertencem a Cristo abre lá no livro de Mateus no evangelho de São Mateus capítulo 25 versículo 31 vamos abrir aqui o evangelho de São Mateus capítulo 25 versículo 31 a gente tem que ler a Sagrada Escritura e saber o que ela está ensinando para a gente aprender e não sermos enganados olha Mateus 25 31 quando o filho do homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos ele se assentará no seu trono glorioso viu aqui quando o filho do homem vier ele vai vir na sua glória e todos os seus anjos como é acompanhado de todos os seus anjos ele virá acompanhado de todos os seus anjos os anjos que pertencem a ele os anjos são dele porque está aqui no número Colossenses capítulo 1 versículo 16 pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra os seres visíveis e invisíveis tronos dominações principados potestades tudo foi criado por ele e para ele anotou a passagem Colossenses 1 16 então os anjos foram criados por ele e para ele os anjos são de Cristo essa passagem a gente não pode esquecer uma passagem clara da Sagrada Escritura que fala que os anjos são voltados para Cristo e Cristo tem nele a sua essência e continua são seus mas ainda porque ele os fez mensageiros do seu próprio projeto de salvação está lá Hebreus 1 14 essa passagem é uma passagem muito linda que deve ser lida deixa eu abrir aqui Hebreus 1 14 é uma passagem muito importante para estarmos com essa leitura Hebreus está aqui 1 14 vamos lá fala sobre Cristo e os anjos unidos olha só não são todos eles espíritos servidores mais uma vez fala do serviço dos anjos não são todos eles espíritos servidores enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação eu e você eles são espíritos servidores que foram enviados para aqueles que vão herdar a salvação Hebreus 1 14 aqui a gente tem a certeza de que os anjos são espíritos servidores eles servem a Deus sem cessar e eles também servem a nós que somos herdeiros da salvação estamos aqui combatendo muito belo isso e ele continua lá no número 332 eles estão aí desde a criação olha só lá no início da Sagrada Escritura e ao longo da história eles estão presentes para anunciando de longe ou de perto a salvação e servindo ao desígnio divino em sua realização eles fecham o paraíso terrestre a gente vê os querubins lá no livro de Gênesis fechando o paraíso terrestre depois da queda de Adão e Eva a gente tem também os anjos que protegem Ló da destruição de Sodoma e Gomorra quando Ló fugiu daquela cidade amaldiçoada os anjos o protegeram e guardaram eles salvam Agar aquela mãe de Ismael que estava fugindo e o anjo falou com ela que ela não temesse porque dela também sairia grande número de pessoas e de nações que sairiam dessa descendência de Agar que também claro era descendência de Abraão a gente vê o anjo assegurando também a mão de Abraão quando Abraão estava para com a sua faca matar o seu filho Isaac o herdeiro da promessa e o anjo disse não faça isso ele protegeu e mostrou para ele onde estava a vítima aquele carneiro preso pelos chifres quando ele foi lá pegou o carneiro e fez o sacrifício foi o anjo que protegeu Isaac o herdeiro da promessa quando os anjos comunicam a lei por seu ministério conduzem o povo de Deus anunciam nascimentos a gente lembra por exemplo do nascimento de sanção que foi anunciado pelo anjo anuncia vocação a gente lembra a vocação de Isaías como é bonito aquele anúncio da vocação a vocação também de Samuel esses anjos que são mensageiros dessas vocações tudo isso está no número 332 dessa palavra é uma palavra muito forte muito clara eles assistem os profetas e ajudam a gente tem aqui o trecho do primeiro reis 19 quando mostra que o anjo cuida do profeta Elias quando estava fugindo daquela megera de Isabel e o anjo vai e protege o profeta Elias e diz que ele tem um longo caminho a percorrer dá pra ele pão e dá pra ele força naquele momento de desespero naquele momento de desânimo citando-se apenas alguns exemplos olha só eu falei aqui tantas passagens da Sagrada Escritura você quer com detalhes cada passagem você olha aqui nas notas que estão junto do número 332 aqui não dá tempo da gente passar todas as notas porque é uma riqueza extraordinária se você não tem o catecismo da igreja católica eu te recomendo a comprar esse tesouro e a se debruçar sobre o catecismo da igreja católica com firmeza com atenção porque aqui nós temos ensinamento pra nossa vida inteira aqui você tem um ensinamento que muda a sua vida não é só doutrina aqui você aprende na Sagrada Escritura aprende no catecismo e aprende a mudar a sua vida já já eu vou falar do que Santa Teresinha aprendeu com a doutrina dos anjos e como ela mudou a vida dela depois de experimentar o socorro dos anjos de forma extraordinária depois de entrar em intimidade com esses seres angélicos é um momento muito especial da gente aprender essas graças que Deus quer derramar sobre nós a gente falou que os anjos pertencem a Cristo a gente falou do Antigo Testamento e a gente fala agora do Novo Testamento mais uma vez eu te digo não é história lá pra trás essa história dos anjos que a gente tem que esquecer porque isso não existe mais claro que existe no Novo Testamento os anjos ainda estão muito presentes olha aqui no número 333 desde a encarnação até a ascensão a vida do verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos você vê como é importante ver os anjos e contemplar o quanto eles estão presentes na vida de Cristo também olha só quando Deus introduziu o primogênito no mundo Deus diz todos os anjos devem adorá-lo está escrito aqui no Catecismo Palavra de Deus Hebreus 1,16 todos os anjos devem adorar a Deus então a gente tem aqui a certeza do ensinamento da igreja os anjos adoram o Filho de Deus o canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja glória a Deus nas alturas tão bonito Lucas 2 14 quando os anjos anunciam aos pastores que nasceu o Salvador glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade aos homens por ele amados isso entrou para a liturgia da igreja a cada missa festiva solene a cada domingo nós cantamos o hino do glória e glorificamos a Deus pelas maravilhas que ele faz imitando e seguindo o exemplo dos santos anjos olha que maravilha e ele continua os anjos protegem a infância de Jesus e aqui eu faço questão de ler as passagens para que você possa anotar vai dando pausa aqui você vai anotando a cada vez que eu disser para você depois rever cada um desses pontos na Sagrada Escritura e ver como os anjos estão presentes na vida de Cristo é doutrina da igreja que a gente não pode confundir os anjos protegem a infância de Jesus isso está em Mateus 1.20 Mateus 2.13 e Mateus 2.19 eles servem a Jesus no deserto quando no momento da tentação isso está Marcos 1.13 Mateus 4.11 depois o reconfortam na agonia conforme Lucas 22.43 os anjos deram para Jesus o cálice do fortalecimento eles reconfortaram a Jesus mas continua aqui ainda as passagens quando ele poderia por si mesmo ter se salvado das mãos dos inimigos isso está em Mateus 26.53 mas continua não para aí ele como outrora Israel ele tinha salvo são ainda os anjos que evangelizam lá no número 404 Lucas 2.10 que falando do anúncio dos anjos que vão avisar aos pastores nasceu-vos hoje um salvador ele avisou para os anjos que eles estavam lá são evangelizadores que maravilham anunciam a boa nova da encarnação e saem anunciando Lucas 2 de 8 a 14 além disso anunciam a boa nova da ressurreição a gente vê nas aparições do ressuscitado depois quando eles vão procurar no túmulo os anjos estão lá na porta do túmulo e dizem não ele não está aqui ele ressuscitou conforme havia dito conforme havia prometido os anjos evangelizam e testemunham depois no retorno de Cristo eles anunciam que vão estar lá a serviço do seu juízo isso está no número dos atos dos apóstolos 1 de 10 a 11 e também no trecho de Mateus 13 41 maravilha que a presença dos anjos do novo testamento então você não tem dúvida a doutrina da igreja é clara sobre a existência dos anjos sobre como eles pertencem a Cristo são criaturas e como eles agem em nosso favor ele é o centro do mundo angélico Cristo mas esses anjos estão servindo Cristo e estão ajudando a Cristo você pergunta então mas já quando quantos anjos existem a quantidade deles é imensa se a gente pega por exemplo o trecho de Apocalipse 5 11 deixa eu pegar aqui esse trecho do livro do Apocalipse está aqui no finalzinho Apocalipse 5 11 olha o que diz eu vi e ouvi a voz de numerosos anjos em volta do trono dos seres vivos e dos anciãos eram miríades de miríades milhares de milhares e proclamavam com voz forte o cordeiro imolado é digno de receber o poder a riqueza a sabedoria e a força a honra a glória e o louvor a gente vê aqui então a resposta que a quantidade não está certa aqui pra gente na Sagrada Escritura mas diz que são milhares 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 milhões se a gente pode contar que cada batizado tem um anjo da guarda então são bilhões de anjos que estão lá no céu se algum deles por alguma vez foi anjo da guarda da gente então um bilhão vários bilhões tem atualmente de cristãos católicos do mundo então muito maior o número de anjos que foram ou que são ou que serão anjos da guarda de cada um de nós então esses anjos estão lá no céu mas eles também vêm nos servir e essa é a realidade tão bonita do anjo da guarda no número 336 a gente fala da existência do nosso anjo da guarda esse ponto é um ponto que a gente deveria saber de cor do catecismo da igreja católica olha o que ele diz desde o início até a morte a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão e aqui tem uma citação de São Basílio Magno doutor da igreja olha o que diz essa citação está lá no número 336 do catecismo cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida aqui a gente tem um anjo da guarda que está ao nosso lado para nos conduzir à vida como a gente tem aquela imagem dos desenhos animados quando a gente via quando criança que muitas vezes é uma imagem real a gente tem aqui um demônio que fica nos tentando que quer nos fazer pecar que quer nos fazer nos afastarmos de Deus quer fazer com que a gente aja contrariamente aos planos de Deus aqui a gente tem um anjo da guarda que está sempre ao nosso lado que está sempre nos ajudando e que está sempre nos protegendo é verdade de fé está escrito aqui irmão catecismo da igreja católica 336 isso não pode ser mudado é doutrina da igreja cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida ao nosso lado nós temos um anjo da guarda meu amigo meu grande amigo a gente tem isso na experiência dos anjos por exemplo São José Maria Escrivá quanta intimidade ele tinha com seu anjo da guarda quanta proximidade ele inclusive chamava o seu anjo da guarda de meu relojoeirinho aquele que o acordava quando ele precisava rezar a gente lembra por exemplo a vida de Santa Gema Galgani como ela era próxima do seu anjo da guarda que inclusive levava cartas dela para o diretor espiritual e dele para ela porque o demônio fazia aquelas cartas desaparecerem queimarem e o anjo da guarda era o protetor da carta se a gente lembra por exemplo de São Padre Pio São Pio de Petreucina como ele tinha essa intimidade com o anjo da guarda como o anjo da guarda o protegia e o guardava do mal então essa presença dos anjos é uma presença muito forte se a gente lembra por exemplo o evangelho de São Mateus capítulo 18 versículo 10 diz assim não desprezeis nenhum desses pequeninos pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu pai que está nos céus então os anjos daqueles pequeninos os anjos daquelas crianças veem sem cessar a face de Deus que está no céu é doutrina da igreja está aqui claro eles são companheiros muito discretos mas também muito fiéis e muito poderosos e eficientes você já soube e já prestou atenção como o teu anjo da guarda pode te proteger aqui no canal do nosso canal do Youtube do Instituto Réss de quantas formações eu já dei o irmão Luiz Maria irmã Maria Raquel irmão Gabriel Maria irmã Edviges Maria sobre a poderosa ação dos anjos e do anjo da guarda eu já contei várias histórias de como o anjo da guarda me socorreu me salvou mesmo de muitas tribulações de muitos apuros porque ele está aqui ao meu lado e eu invoco a presença dele sempre a cada dia e ele quer te ajudar como eu vou crescer na intimidade com ele já já eu te falo pegando os ensinamentos de Santa Teresinha a gente lembra por exemplo também aqui só para encerrar nossa catequese para mergulharmos naquilo que Santa Teresinha nos ensina que existem três arcanjos que a Sagrada Escritura revela o nome o primeiro o arcanjo São Miguel está lá no livro de Daniel falando sobre ele Daniel 12 1 está lá também no livro do Apocalipse falando do arcanjo Miguel esse anjo que é o que derrotou Satanás quando Satanás se orgulhou quis ficar mais alto e quis ser adorado como Deus naquela hora o anjo arcanjo Gabriel deu um brado lá no céu quem como Deus e aquele brado poderoso fez com que Satanás fosse desmascarado no seu orgulho e depois ele foi precipitado no inferno com os anjos rebeldes que quiseram segui-lo então é um anjo arcanjo que intercede pela nossa proteção também tem São Gabriel arcanjo é aquele que anuncia a Nossa Senhora ele também está no livro de Daniel e ele também é o que anuncia a Nossa Senhora aquelas passagens de Lucas capítulo 1 versículo deixa eu ver qual 28 quando ele disse para Nossa Senhora ave cheia de graça o Senhor é contigo foi palavra do anjo Gabriel palavra forte São Rafael está nos revelado no livro de Tobias aquele livro tão bonito da Sagrada Escritura que fala como o anjo Rafael foi um anjo da guarda de Tobias levando-o para encontrar com a sua esposa Sara protegendo do ataque do inimigo fazendo com que ele fosse guiado por São Rafael um instrumento para que o seu pai fosse curado da cegueira então um livro maravilhoso o livro de Tobias um livro que você tem que ler meditar e mergulhar nele outros anjos na Sagrada Escritura a gente vai vendo essas passagens que são tremendas anjos que falam sobre sobre os planos de Deus anjos que agem em nosso favor se a gente lembra por exemplo o sacrifício de Abraão como eu disse Gênesis 22 quando Abraão estava para tirar a vida do seu filho único e primogênito ele estava com a faca pronta para matar o seu filho e naquela hora o anjo deteve e disse não não faça isso imagina como estava o coração de Abraão naquela cena no alto do monte o seu filho amarrado em cima de um feixe de lenha onde ele ia colocar fogo o fogo já estava aceso batava só colocar sobre a lenha e o seu filho seria queimado depois de morto como era o sacrifício que lá em Canaã se fazia antigamente e naquela hora ele estava para matar e o anjo disse Abraão não faça isso imagina essa cena e naquela hora o anjo impediu uma desgraça quantas vezes o anjo da guarda do teu coração impediu uma desgraça que estava para acontecer o anjo te protegeu e te guardou o anjo fez com que você não fizesse uma besteira talvez jogando para fora um casamento que depois ficou restaurado talvez controlando a sua língua para não dizer uma palavra que talvez a pessoa ficasse magoada e quebrasse gerasse uma ruptura entre vocês quantas graças o anjo nos dá de proteção mas não para por aí ele continua também uma outra que é a travessia do mar vermelho êxodo 14,19 o anjo se coloca na frente e vai iluminando o caminho e para trás atrás do povo de Israel quando viam os egípcios atrás ele era uma nuvem terrível que fazia as rodas dos carros do faraó não conseguirem andar e eles ficarem como que presos e o povo passando a pé enxuto porque na frente o anjo iluminava o caminho quantas vezes nós experimentamos o socorro dos anjos que nos ilumina o caminho quando você tem aquela inspiração vá por esse caminho e ouve uma voz no fundo do coração a voz do anjo que te ajuda quando você sente que há uma proteção certo dia eu contei aqui o testemunho de uma mulher do exército de São Miguel que desceu tarde numa estação de metrô e lá ela percebeu que claramente ela iria ser assaltada ela estava com uma amiga e um homem forte subiu na escada rolante na sua frente ia atrás subiu na escada ia vindo ia subir na escada rolante atrás dela e ela viu que ali já era o fim delas elas seriam assaltadas e foi naquele exato momento que um homem forte entrou no meio e diz não tenham medo eu venho com vocês e pegou junto delas subiu até a rua e quando chegou a rua ela olhou pro homem e o homem tinha desaparecido proteção dos anjos tá aqui na Sagrada Escritura age na tua vida depois um anjo anuncia a santas mulheres a ressurreição Mateus 28 de 2 a 6 ele não está mais aqui o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos as boas novas que o anjo da guarda nos traz depois a libertação de São Pedro por um anjo Atos 12 eu te convido a ler esse trecho de Atos dos Apóstolos capítulo 12 é um trecho fantástico de como Deus liberta os anjos de como Deus nos salva anota essa passagem pra você ler depois é um trecho belíssimo da Sagrada Escritura quando por intercessão dos cristãos que rezavam por São Pedro eles rezavam e insistiam na oração e é por isso que a oração é tão importante de ser feita filho amado não deixa de rezar filho amado não deixa de interceder porque o teu anjo da guarda ouve a tua intercessão e vai auxiliar as pessoas porque você intercede tudo isso são passagens dos anjos que agem em nosso favor mas como existem os anjos existem também os demônios que nada mais são do que anjos decaídos que tem profundo ódio de Deus tem profundo ódio de mim e de você tem profundo ódio de tudo que pode te levar pra Deus e por isso combatem contra você e as vezes a gente vê filme de horror aqueles filmes que vem de Hollywood a gente fica morrendo de medo achando de possessões demoníacas isso acontece acontece sim só que a maneira mais forte que o anjo decaído ou seja o demônio age pra te fazer perder se chama tentação é tentando que ele quer te levar pro inferno e a tentação dele é uma tentação clara que vem direto ao teu encontro e a tentação do inimigo é pra te fazer tropeçar e cair em pecado ele quer te derrubar ele quer no fundo te afastar de Deus essa é a maneira da tentação do inimigo e essa é a ação mais comum dele quando a gente vê por exemplo obsessão quando a gente vê o lugar infestado uma infestação do demônio ou uma possessão isso são ações bem raras a ação cotidiana e normal do demônio é na tentação e ele tem algum poder sobre mim você pergunta assim mas me diz Diácono Emanuel ele tem poder sobre mim deixa eu te dizer Deus está no controle e se o anjo decaído o demônio está atacando você isso é com permissão de Deus pra que você saia vitorioso mas está lá na Sagrada Escritura Deus não permite uma tribulação pra que e ele nesse momento dá a força necessária pra você vencer a tribulação a gente não pode dizer que está maior do que nós porque naquela hora Deus dá a graça e a graça é derramada na medida certa de que nós peçamos na nossa oração e aqui nós começamos a falar sobre Santa Teresinha é o demônio quem deve nos temer São João da Cruz doutor da igreja diz que o demônio teme a alma unida a Deus como ele teme ao próprio Deus e como isso acontece Santa Teresinha teve uma experiência fantástica uma vez ela teve um sonho e esse sonho mostra claramente como é o poder de uma alma unida a Deus ela teve um sonho que ela estava saindo de casa e na escada isso tudo no sonho ela estava descendo na escada enquanto ela estava descendo na escada ela viu uns demônios que estavam em cima de uma parte mais alta dançando com olhares ameaçadores quando ela olhou e olhou pra eles eles fugiram derrotados com medo do olhar dela fantástico não é? depois ela diz que eles se esconderam debaixo de uma barricada e de lá eles subiam e ficavam olhando pra ver se ela ainda estava olhando e como ela estava olhando eles se escondiam de novo na realidade o demônio tem medo da alma que está unida a Deus certa vez o Papa São Paulo VI ele fez uma locução que se tornou memorável na década de 70 ele falava que a maior proteção que alguém pode ter contra os ataques de Satanás se chama estado de graça o que é estado de graça talvez você que esteja vendo esse vídeo não saiba estado de graça é quando nós estamos vivendo na graça de Deus ou seja não temos cometido algum pecado mortal mas estamos vivendo na graça de Deus uma alma na graça de Deus é uma alma poderosa uma alma firme imagina uma alma pronta a dar um soco no inimigo não com a sua força mas é a proteção de Deus Deus age em favor daquela alma que está em estado de graça lembra do Salmo 90 o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem e ele te guarda porque você está unido a ele em estado de graça Deus age dentro de você essa é a grande graça Santa Terezinha nos ensina que a gente não pode temer mas que a gente deve confiar e a gente lembra de Santa Terezinha que ela viveu em união com os anjos aos nove anos Santa Terezinha se consagrou ao anjo da guarda e aqui na família exército de São Miguel nós nos preparamos para nos consagrar ao anjo da guarda algumas vezes a gente fez esse movimento no exército ao longo dos anos e essa consagração essa entrega ao anjo da guarda faz com que você esteja mais aberto ao que o anjo da guarda vai dizer ao teu coração mais atento a voz dele e cresça na intimidade então Santa Terezinha te ensina crescer na intimidade com o anjo da guarda como? que eu cresço na intimidade com ele eu tomo consciência da presença dele e invoco a ele muitas vezes chama a presença do anjo da guarda para que ele me ajude invoca você o anjo da guarda chama você também o anjo da guarda para que ele venha em algum momento de dúvida que você tivesse sobre qual caminho seguir santo anjo do senhor me ajuda consciente da presença dele se você precisa de uma ajuda para resolver alguma coisa na sua casa e não está conseguindo pode parecer banal para você mas para mim foi difícil eu passei alguns dias precisando ajeitar uma parte da nossa casa onde eu moro na cidade de Rio Claro em São Paulo eu precisava ajeitar uma parte da casa eu tentava um dia mas algumas coisas me interrompiam algumas situações eu não conseguia passou outro dia passou outro dia e eu chateado porque a bagunça estava lá e eu precisava arrumar um dia eu falei eu estava com pouco tempo mas eu falei santo anjo da guarda eu preciso do teu auxílio para acabar essa faxina essa organização que eu preciso fazer são documentos que eu preciso botar em ordem eu pedi ao anjo da guarda filho filha foi como que a jato aquela organização aconteceu em menos de meia hora estava tudo ajeitado coisa que eu tinha passado dias e mais dias lutando para fazer com o auxílio dos anjos eu consegui foi isso que santa teresinha fez mas mais ainda santa teresinha ela imitou os anjos nós não temos que estar somente conscientes da sua presença nós não temos que estar atentos a sua voz mas nós temos que imitar a verdadeira devoção não é só amar não é só pedir a intercessão não é só ouvir mas a verdadeira devoção implica em imitar e santa teresinha do menino jesus imitou o anjo nas virtudes angélicas por excelência que são o que a obediência a pobreza a pureza a fidelidade a prontidão todas essas características estão na vida de santa teresinha uma alma pura que nunca cometeu um pecado mortal uma alma fiel que a custa dos maiores sacrifícios permaneceu fiel a deus e fiel a vontade de deus uma alma que permaneceu vivendo na obediência aquilo que era a vontade de deus expressa por meio dos superiores aquilo que era a vontade de deus que ela percebeu clara e ela seguiu essa vontade de deus firme e forte obedecer a deus seguir a vontade de deus isso tudo é muito importante isso tudo é vitória da graça de deus em nós e é isso que a gente aprende com santa teresinha e com confiança ela se abandonou ao seu anjo da guarda ela seguiu os passos porque com nove anos ela se consagrou ao anjo da guarda se consagrou aos santos anjos e começou a aprender tem uma das poesias muito lindas de santa teresinha que chama ao meu anjo da guarda mas pode ser que a gente pense ah poesia é coisa que de coraçãozinho aquela coisa melosa peraí santa teresinha pode parecer a primeira vista uma santa que fala coisas cheias de doçura e que não tem nada de muito forte a ensinar deixa eu te dizer ela é uma das maiores santas da igreja católica e ela não tem nada de fraquinha santa teresinha é uma mulher fortíssima que a custa da determinação em seguir a inspiração do seu anjo da guarda permaneceu fiel até o fim os anjos fiéis diante da prova dos anjos permaneceram fiéis a deus santa teresinha permaneceu fiel diante de provas grandes imagina o sofrimento que ela passou quando a sua mãe faleceu depois quando seu pai ficou louco e ela recebeu as acusações de que aquilo tinha sido culpa dela quando ela entrou no carmelo mas ela permaneceu firme no senhor não se deixou abalar porque ela sabia como diz são paulo em quem colocou a sua esperança e essa fidelidade eu tenho certeza foi fruto da sua devoção ao anjo da guarda da sua entrega ao anjo da guarda que deu pra ela a graça de ser fiel como ele próprio é fiel uma graça da fidelidade sobrenatural que só pode alcançar com o auxílio do anjo da guarda o anjo da guarda sempre fiel o anjo da guarda que permanece fiel o anjo da guarda que jamais se afasta de nós é muita maravilha é muita bênção de deus e nos ajuda a sermos fiéis santa teresinha experimentou essa graça da fidelidade nessa poesia 46 ela diz pra o anjo da guarda tu que por mim desces a terra e com tua luz me iluminas chamando-te meu irmão olha só se a gente lembra de santa teresinha que ela não teve irmãos com os quais ela conviveu aqui na terra o irmão dela foi logo levado para o céu morreu em eternidade mas ela permaneceu firme no senhor e ela chama os anjos de meus irmãos mas não são meus irmãozinhos que estão uma coisa poética não ela experimentou o socorro dos anjos e esse socorro dos anjos ajudou em vários momentos da sua vida como ele ajuda em você ajudar você na sua vida e eu te pergunto como está a tua intimidade com teu anjo da guarda responde pra você mesmo como está a tua intimidade como está a tua união com o anjo da guarda recebe essa pregação porque essa pregação tem que te desinstalar pra você crescer na tua intimidade como anjo da guarda está rezando todos os dias santo anjo do senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina e por aí vai essa oração tão especial ao anjo da guarda que deve ser rezada a cada dia nós devemos rezar essa oração e devemos ter essa intimidade com o anjo da guarda devemos ter essa união com o anjo não podemos abandoná-lo mas nós devemos ser-lhe fiéis nada de fraqueza mas muita força sobretudo São Miguel Arcanjo Santa Teresinha teve uma grande devoção a esse arcanjo do céu ela inclusive escreveu uma peça o triunfo da humildade que fala sobre a derrota de Satanás e nessa peça São Miguel é um grande artífice que está lá mostrando como o inimigo é um derrotado nessa peça Santa Teresinha mostra como ele é derrotado ao falar também de Santa Joana d'Arc Santa Teresinha mostra como São Miguel foi um dos grandes inspiradores dessa santa protetora da nação francesa São Miguel Arcanjo também protege Santa Teresinha e a guarda do mal além disso eu anotei aqui dois pontos muito importantes o primeiro deles Santa Teresinha pediu socorro dos anjos para fazer uma boa comunhão como está sendo a tua união com Jesus depois de recebê-lo na sagrada comunhão os pensamentos vão para longe logo você se esquece do Senhor e deixa passar essa graça ou você permanece firme com ele você permanece unido a ele de todo o coração isso é importante a gente lembrar é importante você saber o quanto Deus conta com você o quanto Deus conta com o teu sacrifício o quanto Deus conta com a tua oração para permanecer firme nele e ele sabe que a tua oração o teu sacrifício é sobretudo entregue a ele na sagrada comunhão e naquela hora quando nós pedimos o anjo Santa Teresinha pedia para os anjos tocarem para fazerem uma sinfonia para Jesus ser adorado no coração dela claro uma aspiração bela mas uma aspiração forte quando nós estamos unidos ao anjo a gente permanece firme na união com Jesus eucarístico e o último ponto sem o amparo dos anjos o seu voo rumo à santidade não seria possível Santa Teresinha voou com passos de gigante ela diz na sua obra que ela correu na santidade com corrida de gigante curdejá uma corrida de gigantes rumo à santidade uma corrida de gigantes na sua pequena via mas a sua pequena via não tem nada de infantiloide pelo contrário ser criança é se entregar ao anjo da guarda com confiança mas ser criança é também estar firme no Senhor olha quanta coisa você aprendeu hoje aprendeu da doutrina da igreja olha quanta coisa você aprendeu com Santa Teresinha e agora fica a mensagem final desse vídeo pra você não esquecer nós estamos vivendo uma quaresma de São Miguel transformadora e nesses três dias você aprendeu o quanto os milagres de Deus são tremendos pra você e o quanto Santa Teresinha quer te ajudar lá do céu a fazer milagres aqui na terra o quanto Deus quer realizar grandes coisas na sua vida nós invocamos a presença dos anjos e pedimos esse socorro dos anjos e eu agora ergo junto com você um clamor eu ergo minha mão Senhor Jesus e clamo a presença dos teus santos anjos sobre os teus filhos e filhas eu peço a intercessão da doutora da igreja a pequena grande Santa Teresinha do menino Jesus que é padroeira do exército de São Miguel que é padroeira do Instituto Héspede invoco a intercessão dessa santa que foi tão devota dos santos anjos tão unida ao seu anjo da guarda tão devota de São Miguel arcanjo e eu de braços erguidos clamo a tua graça e peço a tua bênção que desça copiosa sobre estes teus filhos e filhas que hoje fazem mais um dia da quaresma de São Miguel também se sobre esses filhos e filhas que vão ver esse vídeo depois e vão experimentar o socorro do céu que essa bênção desça copiosa sobre cada um destes filhos e filhas que eles possam estar cada vez mais unidos com santos anjos eu peço Senhor Jesus que essa bênção desça também copiosa para proteger estes filhos e filhas de todos os ataques embustes e ciladas de satanás que por meio dessa bênção eles possam ser guardados que por meio dessa bênção eles possam ser protegidos e guardados dentro do teu sagrado coração eu vos peço como o Senhor prometeu que daria uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos nos guardarem e guardarem os seus filhos dá Senhor nós os pedimos uma ordem aos seus anjos para guardarem em todos os caminhos estes filhos e filhas para protegê-los de todos os ataques de satanás e dos seus demônios e que cada um deles possa estar defendido pela presença e pela poderosa intercessão dos santos anjos do céu e eu agora como diácono da santa igreja pedindo por intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora Rainha dos Anjos pela intercessão do glorioso São José nosso Pai terror dos demônios por intercessão do grande arcanjo São Miguel príncipe dos exércitos do Senhor por intercessão de São Gabriel arcanjo da Virgem Maria por intercessão do arcanjo São Rafael o anjo da cura por intercessão dos nossos santos anjos da guarda de todos os santos e anjos do céu eu vos abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém que Deus abençoe você a gente se encontra em mais um dia aqui na nossa quaresma de São Miguel quem como Deus ninguém ganja o Obrigado.